Vamos soltar a entrevista, madrinha? Vamos, vamos curtir esse bate-papo especial da nossa Gomet com a dona da desgrama toda. Curte aí. Ouvintes da Salvador FM, sou eu, Gominho. Tô aqui no Rio de Janeiro, vim acompanhar a eventinha pro show da Turunê, nova dela, tudo colorido, que tá bombando. Aí eu falei, bem, vamos bater um papinho com ela pra ver o que ela pode contar de novidade pra galera aqui da rádio, mas eu já quero mostrar essa mina do camarim. Fartura, meu amor, é com ela mesma. Olha o tamanho daquele brigadeiro, o maior de tal no brigadeiro, parece uma coxinha. Sem miseria. Bem, o que parece que eu vou acompanhar pra ela tá aqui. Eu tenho medo de falar de olhado e apaixonado querendo os teus lábios de mel deixo o consenso de lado peito carnavalizado vem que eu te ensino a gente não é privado! Pode vir, pode vir. Olá, boa noite, tá vindo pelada? Não, não. Boa noite. Oi! Oi, Gomes, bem-vindo! Vem cá. Olha quem daqui tá vendo Juliette. Banda ver Juliette, irmã! Olha o vídeo seguinte, minha irmã. Estamos aqui numa fofoquinha boadonada. Quinto sai da luz, Quinto! Quinto tá prejudicando o evento. Quinto! Olha o Juliette! Aqui do lado de você vai ser o Titi Gomes. Vem cá, quero saber o seguinte. Tudo colorido, essa turnê vai ser mais uma turnê, mais um show, estrutura linda. Nesse momento pós-pandêmico e todo mundo vacinado. E o sentimento de encontrar com as pessoas em cada estado? Como é que tá sendo? O objetivo de trazer o Tudo Colorido, além da minha vida, a minha música ser diversa, porque a gente não é uma coisa só, a gente é o diverso. O diverso é muito bem-vindo. Vivemos tempo em cinza, viu? Falei, não, mãe, a gente vai voltar. Eu tava no agulhinho em casa. E a possibilidade de voltar com a turnê, casa cheia. Já passei por várias capitais, tô muito feliz. E era jogar essa minha energia, que é colorida. Eu sou um caleidoscópio do amor, meu amor. Resbarba na gente também. Vem cá! Dia 27, nível 50 anos. Com essa energia aí, com o corpo, e com tudo de sempre nova. Eu vou ter um lente mais, um bocado. Mas eu tô toda nessa menina, coisa compressora, e vamos nessa. Vem cá. A gente vai transmitir o seu show, da 27, no Jazeiro, na Salvador FM. Salvador FM, logo, logo. Vai ter transmissão na Globo também. Agora eu quero saber os sentimentos que você tá fazendo só em Jazeiro. É um presente pro Brasil que vai ser transmitido? É um presente pra você? Primeiro, eu acredito sempre que quando eu estou feliz, isso vai diretamente pra o resultado das coisas que eu faço. Então assim, eu pensei, eu vou fazer 50 anos. Eu vou deixar aqui que eu não deixei mentir. As coisas do nosso lugar, da agir, estão tão importantes. E eu, assim, muito da minha estrutura, do meu pilar, vem dessa minha primeira vida no meu lugar. Das coisas que eu vivi ali. Os meus sabores são muito mais da infância do que da vida adulta. Então assim, eu tenho uma relação com Jazeiro e Petrolinha, com a beira do rio, muito forte. Então assim, eu pensei, meu Deus, eu concluo um ciclo, meio século, e vou reabrir outro como a águia que sou. Vou renascer e criar um novo ciclo de muitas vitórias e muitas alegrias. Mas eu preciso sair do meu lugar pro mundo, porque é ali que eu me reconecto. E quando eu estou inteira, ai, quem é que se dá bem? Eu e o povo. Beijo. Eu não vou me estender não porque eu cheguei aqui e ela está se arrumando. Muito obrigado. Ainda faltam 45 minutos pra eu me arrumar. Não, e Dito já... Olha, eu não entendi. Dito faz esse equilinho. Dito faz esse equilinho pra dizer que eu sou estrela. É, né? Porque essa confusão... Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Invertir, Invertir, Invertir. Quando fecha a pauta não tem nada pra fazer. Nada! Mas aí fica a fama de uma mulher compromissada, uma mulher cheia de coisas, de receber muita gente, não tem ninguém pra receber. Isso é igual a batedor quando não tem ninguém na roupa. Passa um gato. Minha cara, eu quero que você mande um beijo pros ouvintes da Salvador FM. E eu tô esperando lá no programa. Eu vou, já falei. Salvador FM. Ó, muito amor. Adorei que vocês vão fazer a transmissão do aniversário. Vai ser babado. No final do show eu vou pular no rio e você, a nega do rio. Arrasinho. Te amo. Beijo, ouvintes! Já tá pronto. Pois é, pois é. Esse show vai ser lindo demais. Eu sinto, ela, Ivete é durona, assim, ela segura a emoção até o talo. Mas eu sinto que lá ela não vai aguentar não, bicho. Lógico que não, bicho. Você é louco. Ela vai aguentar não. Não tem condições. Ninguém, ninguém aguentaria. É, né? Não dá, não tem condições. São 50 anos de vida voltar pro lugar onde você sonhava em ser. Talvez muito menos do que ela é. Que é isso, né? E pensa que de 50 anos, 30 são... 30 é isso, movimentando o Brasil de uma forma... Louco, louco.